Oi, oi gente! Tô aqui com o Léo Tenório, convidado especialíssimo! É o seguinte, Léo vai fazer dois vídeos com a gente. Esse primeiro a gente vai discutir sobre prostituição e homens trans. E no segundo a gente vai falar sobre o movimento dos homens trans, a história que o Léo participou bem atentamente, participou de perto e a gente quer muito saber de tudo que ele viveu, como que foi construir essa parada. Aqui no Brasil nunca teve, nunca teve uma verdade assim. A gente que aumentou antes também nunca existiu, né? Antes de 2010, digamos assim, na sociedade. E a prostituição demorou muito, 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 muito tempo pra aparecer, mas apareceu, tipo, acho que uns 2, 3 anos atrás já. Mas em lugares muito pequenos, tipo, um em São Paulo, dois em São Paulo, um ali, sabe? E hoje em dia eu acho que tem uma galera, mas também não chega a ser 10, sabe? Tá, beleza. Os que eu já ouvi falar não chegam a ser 10 não. Bom, então vamos conversar sobre isso agora. Como que é trabalhar com prostituição, assim? Tipo, quais são os direitos que você tem e quais as consequências dessa falta de direitos, na verdade? Tá, então, eu tô trabalhando com, assim, como garota de programa há pouco tempo, né? Eu comecei a fazer, acho que, só ou setembro ou agosto do ano passado, 2016. E, assim, eu não tenho noção de quais são, assim, todos os direitos, 100%, porque eu também nunca estudei muito essa questão e tal. E talvez tenha coisa que eu não saiba, né? Sim, mas a vivência te traz... É, a minha vivência, porque, assim, o grande problema é que as pessoas... Na verdade, as pessoas veem dois grandes problemas, né? Uhum. Um que é o estigma, né? E o outro que é a questão da violência. Tá. É, ou da questão psicológica, em relação a você transar e por dinheiro, né? Sim. E tal. Pra mim, a questão psicológica é besteira. Pra mim, é normal. Todo mundo vende alguma coisa. Sim. A gente vende o afeto. A coisa mais normal do mundo, a galera vende água, pô. Vende água. Eu não posso vender sexo, não posso vender o meu corpo, não posso vender minha buceta. Claro que sim. Sim. Enfim, em relação à questão da violência, isso é o que eu acho mais complicado. Porque, assim, eu sempre tenho medo. Toda vez que eu entro num programa que é uma opcional, eu fico pensando, não, eu fico... Ai, não, essa pessoa pode ser aquela que vai chegar e me estuprar, né? Me matar, me esquartejar e jogar meus restos mortais no mar. Né? Porque eu sou de Recife. E aí... E lá tem mar, né? Então é possível, né? Não, e os tubarões comem também. Aham. Acabou. Acabou. Gente, a gente tá rindo, mas a gente tá mal. É. Então, continua. E aí, mas aí, tipo, eu... Fazer o quê, né? Tipo... Porque existem formas muito mais complicadas, né? De você estar, porque, tipo... A prostituição é uma profissão muito conveniente. Porque você não tem uma instituição que você precise lutar contra a transfobia pra ter respeito, né? Você não precisa nem ficar invisível, em stealth, ou enfim, vivendo com uma pessoa que não é trans. Você não precisa ficar 40 horas, como eu já trabalhei, 40 horas, 44 horas, e tomando um cu, porque você só faz isso. Eu trabalho mais de 40 horas por semana. Justamente. Aí, quando você vai e volta pro trabalho, você não viveu nada. Você vê... Uma semana, um dia, dois dias, porque você tem que fazer faxina. Tem que fazer casa, não sei o quê. Pra quem quer fazer um curso universitário, porra, é um inconveniente. Porque esse trabalho, não sei quantas horas por semana. É, o capitalismo, ele não dá folga mesmo, assim. Você não tem folga do trabalho, assim. Você vive pra trabalhar, você não trabalha pra viver. Isso é certo, com certeza. Exatamente. E isso é uma coisa muito louca, que as pessoas não têm noção da realidade trans. Porque, assim, as pessoas, elas sofrem a primeira instância de violência, muito fortemente, dentro da própria casa. E ali é onde é a pessoa que vai te assegurar o seu acesso à educação, é a pessoa que vai te... Né? É a sua casa, os seus pais. Conforme você já é tirado desse âmbito, você precisa se virar uns 30 pra viver. E as pessoas não entendem que o subemprego, né? É pra onde as pessoas LGBT, principalmente as pessoas T, vão acabar. E aí, por que que LGBT tem que discutir prostituição, tem que discutir direito trabalhista, tem que discutir tudo isso? Porque nós estamos lá, porque nós somos expulsos de casa. Então a gente precisa se virar pra se manter, não é isso? É uma sacanagem que muita gente passa, né? Exato. Exatamente. Agora, a questão da população LGBT é uma galera maior. Porque, né, a gente é mais discurso de casa, né? Isso, exato. Pra você ser um trabalhador no Brasil, de nível médio, e você fazer uma faculdade, puta que pariu, é muito difícil. Sim, sim, sim. É muito difícil. Minha namorada aqui. Ou você faz uma faculdade que tem baixa qualidade, você estuda pouco, que é o camarada pouco, mas também você não vai se valorizar no mercado de trabalho. Exato. E talvez fale na sua própria formação, né? Sim. Ou você é filho de alguém, pra você ter sua comida em casa, ter seu teto, né? Sim, sim. Suas contas pagam energia, internet, né? Porra, que isso custa. Agora, tem uma questão muito que as pessoas falam que é uma... assim, pô, o seu corpo não é mercadoria, seu corpo não pode ser... mas a gente tem, eu acho que, duas questões muito diferentes na questão da prostituição, e você pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu tenho uma análise mais ou menos assim. Existem pessoas que estão lá, realmente, porque foram forçadas, porque elas precisam sobreviver, e tem pessoas que estão lá porque estão ali, porque querem. Você concorda que existe uma diferença entre pessoas que estão lá sem muito poder de escolha e pessoas que escolheram estar lá? Eu acho que existe essa distinção, inclusive eu acho que existe a combinação, a troca, entendeu disso? Com qualquer coisa, qualquer outra coisa na vida. Tá. Ah, tá, você não escolheu fazer direito, direito era a posição que suas partes queriam que você fizesse, mas você, por acaso, fez e gostou. E tem jeito que não, que fazem, fiquem felizes, fazem, interrompem o curso, né? E por aí vai, eu acho que é a mesma coisa com a prostituição. Às vezes, mesmo você sendo forçado, às vezes você vai e você gosta, né? Mas o foda é você ter que ir forçado. Pois é. Como acontece com as mulheres trans. Agora, assim, das mulheres trans, eu sei, porque tem estudo em relação. E existe uma pesquisa que foi feita pelo FMG, imagem das prostitutas, mulheres trans, ou seja, travestis, né? É que a galera conhece mais os travestis. Galera, a grosso modo, um conceito de travestilidade, ele tá associado à prostituição. Sim. O que não é, de fato, não é. Exato. Nada a ver. É a questão da identificação cultural, né? A realidade é muito dura. Dessas travestis que moram na grande BH, né? De, assim, a maioria começou a se prostituir com 15, 16 anos. Menor de idade, ou seja, estupro, né? Isso é estupro de vulnerável, né? É, sim. Então, assim, é uma grande quantidade delas. Quer dizer, uma grande quantidade delas na profissão, tipo, 50% já foram estupradas. Eu não tô falando do estupro de vulnerável, não. Tô falando sendo adulta e tal. Porque a violência é grande. E aí você pega também outro, não sei quantas pessoas aqui, não sei, não decorei a numeração. Que já foi espancada, que não sei o que, gente. Se você for ver também no relatório dos assassinatos, uma boa quantidade daquelas travestis ali são profissionais de sexo. Sim. É, não, claro, porque tá super vulnerável, super vulnerável. Exatamente. Existe uma coisa que a retirada de direito, eu acho que a gente precisa dar alguns passos, sabe? Pra caminhar em algumas questões. E a gente não ter nenhuma regulamentação hoje, nenhum direito, nenhuma obrigação, nada regulamentado. Isso tá deixando pessoas que sempre foram vulneráveis, vulneráveis. É isso que acontece. E não tem políticas públicas. Tipo assim, não tá mudando nada, entendeu? Discutir isso num tom moralista, sem escutar as pessoas que estão inseridas nessa realidade, não muda nada. Né, Léo? Em relação à questão dessa coisa de segurança, eu também não sabia. Mas quando eu comecei a praticar, eu fiquei entendendo que existem várias formas de praticar, de trabalhar com o sexo. Ah, é? E tem outras formas que são mais seguras e que são menos, né? É tipo, a mais insegura é você ir pra pista, ir pra rua mesmo, ficar esperando lá o cara chegar de madrugada. O carro dele. Esse é o mais inseguro. Fazer anúncio por propaganda na internet, enfim, acho que a galera antigamente fazia mais pro jornal, né? Vizia mais por internet. É mais seguro. Tá. Né? Mas também tem o que é mais seguro ainda, que é o fazer as performances sexuais pela webcam. Ah, tá. Que é o que são os cams, camgirl, camboy e tal, você faz, né? E aparece e tal, faz o que o cliente quiser e você vai ganhando dinheiro com aquilo, o que ele paga, o cliente paga. Sim. E, assim, são modalidades, né? Que podem se explorar. E tem o pornô também, que é uma forma de você trabalhar com sexo. Opa! Só caiu por noite, tem um alcance que as pessoas têm muito medo, que é a questão da exposição, né? É, porque fica lá registrado, né? Bom, então as perguntas frequentes que você manda pros clientes já, e qual que é a peculiaridade de ser um homem trans nesse ofício? Ser homem trans trabalhando com o programa é um problema, assim, porque, infelizmente, a gente tá em 2017, tem muita gente que não sabe que homem trans existe. Então, assim, a gente tem muita, como eu posso falar, exotização da gente, tem muito freak show, sabe? Tem muita gente que manda mensagem pra mim só pra pedir foto, pedir vídeo e dizer, ó, existe, né? Tipo, não, tá ligado? Era um contato profissional, eu tô trabalhando, né? Então, se você não tá interessado no trabalho, né? A lógica é um pouco essa, né? Sim. É o que eu penso, né? Mas tem muita gente que manda. Quando manda, ela já sabe, porque é por isso que tem tanta gente que reclama de travesti e prostituto. Por quê? Que faz o programa. Porque elas são, às vezes, muito ríspidas. Porque tem muita gente que manda muita mensagem besta, fazendo piada, tirando onda, sabe? Nunca recebeu uma coisa assim, ah, ah, você é sapatão que não sei o que, nenhuma coisa realmente, assim, ofensiva, não, sabe? Mas a aleseira, pô, da galera de ligar, de mandar mensagem só pra pedir foto. Porra! Ah, não sei, me explica como é que é. Ah, tu tem buceta, como é que é? Tu fez essa cirurgia, foi, ou é natural? Porque tem muita gente que acha isso. Acho que eu sou o homem cis, que vai ser o companheiro, manda colocar a vagina e depois fazer programa. Aham. Ele fica nessa viagem. Aí eu já tenho as perguntas e as respostas, assim, de quadradinhos, assim. Eu fiz o print no Word e aí eu mando, a pessoa pergunta aquela coisa muito, muito óbvia, né? E eu não preciso explicar de novo. Ah, que ótimo. Isso ajuda no trabalho, né? E entra, entra, dá pra penetrar na sua vagina? Sim, penetra. Aham. O que você educa em gênero e sexualidade esse povo junto? É, é, é. E nem era o que você queria fazer, não é mesmo? Não, é por isso que eu botei logo as fotos e tal. Aham. Aí a galera já lê. Já vê. Preciso explicar. Pra você que tá assistindo, você fica ligado, ativa o sino, se inscreve no canal, comenta o que achou, porque logo mais tem eu e Léo de novo aqui na sua telinha, pra discutir sobre o começo do movimento dos homens trans no Brasil. Eu sei que vocês amaram. Dá um recado final. Faz o seu anúncio. Ah, é, pois é, pois é. Eu tenho o Tumblr, que é o Tumblr Luiz, com Z, trans, de homem trans, ponto tumblr.com. Aí lá tem foto, vídeo e tal, meus contatos no WhatsApp. Opa. E aí se alguém quiser, tiver afim e tal. É massa, pô, você tá lá, né, você... E alguém tá pagando pra fazer sexo com você. Então, assim, você se sente massa também, né? Tem um lado massa também na coisa toda. Eu imagino, assim, eu imagino. Eu não sei se eu imagino, mas, enfim, eu gosto de conversar sobre isso. E acho tão gostoso que eu quero pagar. É, você deve se sentir lisonjeado, no mínimo. Estou lisonjeada por ter esse papo com você. Obrigada, meu amor. Um beijo, tchau, tchau.